Alerta 24 horas, oferecimento Fios e Cia. Bons negócios te aguardam aqui. Sabadão, dia 18 de março de 2023. Bom dia pra você, a todos os amigos que nos acompanham pela nossa TV Maringá Band. Este é o nosso Alerta 24 horas, chegando por aqui com as últimas notícias. O nosso sinal chegando aqui para a Cidade Canção, Maringá. Você que está aí na sua casa, você que está no seu comércio, está trabalhando bastante, ligadinho aqui na Band. O nosso sinal chegando também em Marialva, nossa querida capital da uva fina. Inclusive, quero deixar aqui um abraço para os nossos agricultores que trabalham e muito. E quantos desafios, principalmente nesses últimos dias, quanto a chuva aqui em Maringá. Eles que são totalmente dependentes do clima. Então, nosso abraço e a nossa admiração pelos agricultores aqui da nossa região. O nosso sinal chegando também ali em Paranavaí. Oi, Paranavaí, tudo bem? Paranavaí é a Cidade da Laranja. Eita, manda umas laranjas aqui pra gente. Olha, eu gosto de uma laranja, hein? Que legal. Muito bacana e muito importante ter a sua participação aqui no nosso Alerta 24 horas. E olha só, no programa de hoje, a gente vai trazer todas as informações sobre aquele crime que aconteceu em Sarandí. Alô, Sarandí, viu? Olha só, uma tentativa de homicídio. Gente, que história macabra, viu? Quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre tem alguma coisa nova, né? Pra surpreender. E desta vez, surpreendeu para o mal. A criminalidade. Olha só o que aconteceu. Um homem, ele foi cavar a própria cova. É, isso mesmo, uma tentativa de homicídio ali em Sarandí. Inclusive, depois ele foi baleado. Um crime macabro que aconteceu ali em Sarandí. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas as informações pra você. Nós também vamos falar sobre o novo modelo do ensino médio que tá dando o que falar aqui em Maringá. Inclusive, nesta semana, né? Muitas pessoas, muitos estudantes protestaram porque são contra a este novo modelo do ensino médio. E você que tá assistindo o nosso programa, você pai, você mãe que tem o seu filho, né? Que estuda em escolas, né? Não só estaduais, mas também particulares. Você é a favor ou contra este novo modelo do ensino médio, né? O que que isso vai afetar na educação do seu filho? Interage aqui pelo nosso WhatsApp que não para. Nós também vamos falar sobre o novo modelo do Estado. Sabe aquele papelzinho que você recebe do estacionamento rotativo aqui em Maringá? Quando você estaciona o seu veículo em algumas vagas, gente, vai ter mudança, viu? A Prefeitura tá querendo implantar um aplicativo. Ou seja, substituir o papel do Estado por um app no celular. Será que isso vai dar certo? Bom, não sei. Mas a gente tá aqui pra ouvir o povo e você pode interagir pelas nossas redes sociais. Tudo isso e muito mais agora, viu? No nosso Alerta 24 Horas que só está começando aqui pela TV Maringá. E atenção, vamos ali pra Sarandí. A gente já começa o nosso programa falando sobre a tentativa de homicídio. Inclusive as autoridades policiais ali de Sarandí, a Polícia Civil de Sarandí está empenhada em elucidar mais um homicídio. Na verdade, já foram identificados as pessoas que tentaram matar este jovem. Ainda obrigaram ele a cavar a própria cova. Meu Deus do céu, que história macabra, né? Ele foi baleado e encaminhado, estado grave, viu, para o Hospital Metropolitano aqui da cidade. Tem reportagem pra você. Micael Salomão Matoso Ferreira, de 25 anos, foi baleado e ferido a golpes de faca. Ele foi encontrado caído dentro de um buraco em um fundo de vale. Uma pessoa passava pelo local quando ouviu os gritos de socorro. Para socorrer o rapaz, foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. Policiais, civis e militares auxiliaram os socorristas. O resgate da vítima durou aproximadamente uma hora. Micael foi alvejado nas costas e peito. Ele precisou ser entubado pela equipe médica. O rapaz está internado na UTI. Vítima grave, dois ferimentos, sendo um em região torácica posterior, região das costas, e um em região de tórax, à direita. Sangramento, bastante sangramento no local, sangramento ativo. Feito estabilização da vítima no local do ocorrido. Retirado do local onde estava e trazido aqui para o Hospital Metropolitano em estado grave. A tentativa de homicídio foi registrada exatamente nesse local, em uma área de mata situada nos fundos do Jardim Nova Aliança, em Sarandi, já no limite com o município de Marialva. A vítima relatou durante o atendimento que quatro homens participaram desse atentado. Micael foi obrigado a cavar a própria cova onde seria enterrado. Ele ainda disse que se fingiu de morto. Em um descuido, saiu correndo e pulou nessa erosão, onde foi encontrado. Houve uma tentativa aqui em Nova Aliança. O chamado foi feito para a polícia militar. No local aqui, na beira, no fundo desse córrego aqui, estava uma pessoa a mais de uma hora ali, ferida, perfuração de arma de fogo, possivelmente um revólver. Essa pessoa estava verbalizando e rapidamente, em um excelente trabalho de policiais militares, foi levantado então já o nome do suspeito quando a nossa chegada aqui. A ocorrência foi atendida pela equipe do SAMU, então quero destacar também o trabalho heróico dos socorristas, de toda a equipe, prestou pronto atendimento e, graças a ele, a vítima pôde ser em tese estabilizada aqui. No local foi encontrada uma enxada, ferramenta usada pela vítima para cavar a própria cova. Na manhã desta sexta-feira, policiais militares retornaram na cena do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado. A polícia civil informa que todos os envolvidos nesse atentado já foram identificados. O delegado responsável pelas investigações irá representar pelas prisões dos suspeitos. A polícia descobriu que os criminosos acusaram a vítima de ter roubado uma arma de fogo. Por conta disso, em um possível tribunal do crime, Mikael foi condenado à morte pelos seus desafetos. A vítima em conversa, em entrevista, em vídeo gravado, então os autores já foram identificados. Nós vamos representar hoje ainda no plantão pela prisão desses marginais. A polícia militar também já obteve a qualificação. Esses autores, eles arrastaram a vítima para uma região de mata aqui, beirando uma plantação de soja. E ali fizeram a vítima cavar com esse enxadão aqui uma cova, uma cova rasa até, um pouco menos de um braço, profundidade, e largura bem pequena ali, mas foi feita, dá para ser notado ali, é nítido, recentemente, não houve chuva aqui na região hoje. E ali foi encontrado então um par de havaianas, não foi conseguido depois o retorno da vítima, seria dela. A vítima já havia sido sedada, logicamente. Foi encontrado esse enxadão aqui. Há evidências de sangue aqui, na parte superior desse enxadão. E nós vamos já de imediato, um fato gravíssimo, mas que também é compensado ali pelo trabalho heróico da equipe do SAMU, profissionais vocacionados, e logicamente também um belo trabalho da polícia militar aqui da cidade de Sarandim. Então nós chegamos, praticamente encontramos aqui os dados necessários já. Infelizmente, esses marginais, eles empreenderam fuga, mas nós vamos fazer papel de polícia judiciária, vamos representar pela decretação do plantão judiciário da prisão provisória. É, e agora a polícia civil ali de Sarandim está trabalhando e muito, né, para conseguir colocar na cadeia estas pessoas. Na verdade, né, todos estes homicídios são relacionados com o tráfico de drogas e neste aí, né, situação envolvendo uma arma ali. Então é a criminalidade, é crime em cima de crime, o que que acontece? Acaba em morte ou na cadeia, né? E a gente vai continuar por aqui, atualizando todas as informações para você, direto de Sarandim. Sarandim. E olha só, vamos para Santa Isabel do Ivaí, alô Paranavaí. Região de Paranavaí também movimentada, viu? Um homicídio, gente, um homem foi morto a queimar roupas ali em Santa Isabel do Ivaí. Inclusive, tem imagem das câmeras de segurança que mostram o momento, viu, onde tudo aconteceu ali em Santa Isabel do Ivaí. A motivação deste homicídio seria aí a venda de um carro. É rolo, viu? Tem reportagem. O Rodrigo Lucas tem os detalhes. A imagem mostra o momento em que a vítima desce de um veículo e se encontra com o autor dos disparos. A vítima começa a gesticular como se estivesse insatisfeito com algo. Em determinado momento, o autor dos disparos se afasta, saca a arma e atira a queima-roupa na vítima. Mesmo caído, o homem de camiseta preta ainda efetua alguns disparos contra a vítima e, em seguida, guarda a arma e foge do local. Pessoas que estavam no estabelecimento se desesperam com a ação e não acreditam no que estão presenciando. A ação do autor dos disparos foi rápida, durou cerca de um minuto. O próprio delegado estava passando pelo local e visualizou o corpo caído. Ele imediatamente acionou o apoio da Polícia Civil e da PM que estiveram também no local. Segundo o delegado, as causas do homicídio ainda serão apuradas. Mas, ao que tudo indica, a linha de investigação da polícia é que o motivo do assassinato seria a venda de um veículo. Até o fechamento desta matéria, o autor dos disparos ainda não havia sido preso. Hoje pela manhã aconteceu um homicídio aqui na comarca que vitimou um senhor de 35 anos e tudo indica que a motivação teria sido por compra e venda de um veículo que resultou em desentendimentos e ameaça. A Polícia Civil vem informar que o autor está identificado, temos a filmagem do delito, colhemos a autoria e materialidade. A Polícia Civil informa também que as investigações continuam e pode contar com apoio, pode contar com o serviço da Polícia Civil. Vocês viram aí a reportagem, inclusive o autor deste homicídio. Gente, extrema violência, né? Meu Deus do céu, em plena luz do dia, ele se entregou na delegacia. E o Rodrigo Lucas, mais uma vez, traz todas as informações direto de Santa Isabel do Ivaí. E se apresentou na delegacia na manhã desta quinta-feira, o homem acusado de ter assassinado na manhã de ontem, Diego Ramos da Silva, de 35 anos, em frente a uma mecânica na cidade de Santa Isabel do Ivaí. O homicídio aconteceu por volta das 8 horas e 53 minutos desta quarta-feira. Ao que tudo indica, o motivo teria sido uma compra e venda de um veículo. Diego teria sido morto com sete disparos de arma de fogo. E após o crime, a polícia começou então a investigação e em menos de 24 horas após o homicídio, já tinha desvendado o caso, identificado o autor dos disparos. De acordo com a polícia, o autor apresentou a arma, munições e também o carregador que foram utilizados no crime. Segundo o delegado de Santa Isabel do Ivaí, Gilson Matos, ele foi interrogado e em seguida foi preso temporariamente e segue a disposição da investigação. Vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos dar uma aliviada aqui no nosso programa, mas também não deixa de ser um assunto polêmico. Vaga de estacionamento aqui em Maringá. Eita! Quem que já não estacionou o carro, chegou no veículo e estava aquele cartãozinho do Star? Hum, tem que pagar. É, você sabia que existe um estudo aqui em Maringá e a possibilidade de mudar o papel do estacionamento rotativo para um aplicativo no celular. Será que isso vai dar certo? Vamos ver o que o povo tem a dizer sobre isso. A Prefeitura de Maringá vai implantar em breve o novo sistema de estacionamento rotativo, o STAI. O contrato com a empresa vencedora da licitação já foi assinado. O novo sistema será digital e contará com um aplicativo para que os motoristas possam cadastrar os veículos e carregar os créditos, sem a necessidade de ir até uma cabine ou deixar o ticket no veículo. Em 60 dias, ou talvez uns dias a mais, a empresa já vai estar com todos os equipamentos instalados e funcionando o Star Digital. Tudo é possível de ser feito pelo aplicativo, quem tem celular, baixa o aplicativo, vai ser bastante divulgado. É bastante intuitivo, você pode cadastrar quantos veículos você tiver. Não precisa ser o proprietário do veículo para cadastrar. Coloca os créditos, pode ser via PIX ou cartão de débito, carrega os créditos ali e estaciona na vaga. Estacionando na vaga, já indica lá no aplicativo que você estacionou. A partir desse momento, então, depois da tolerância, começam a ser contados os créditos. A pessoa pode ficar até duas horas neste local. A empresa vencedora, que tem 60 dias para implantar o sistema, será responsável pelo treinamento, suporte, montagem, manutenção e também gestão da rede de vendas dos créditos eletrônicos, entre outros serviços. Você pode programar no seu aplicativo quantos minutos você quer ser avisado antes de vencer as suas duas horas. Pode ser cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, meia hora, para você retirar o carro do local, já que não é permitido ficar mais de duas horas em cada local. Para quem não tem o aplicativo, quem não usa celular, pode comprar os créditos diretamente com os agentes de trânsito também, os agentes do Star, só cadastrar a placa e não precisa voltar no carro para pôr nenhum papel, porque esse carro já vai estar cadastrado no sistema. Ou então em 75 postos de autoatendimento que vão ser instalados nos comércios da cidade. Ou seja, hoje quando você para o seu carro em um estacionamento rotativo aqui da cidade de Maringá, você pega o seu cartãozinho do Star, marca aqui o ano, a data e a hora que você parou, coloca no painel do seu carro e pode usar por até duas horas a mesma vaga. E essa atualização vem com o objetivo de facilitar a vida de todos os motoristas, porque a gente vai conseguir fazer tudo isso na palma da nossa mão via aplicativo. Mas o que será que a população está achando desse novo método? Não, hoje como tudo está em cima do celular, né? Então a gente, eu acredito que vai facilitar muito, né? Até no caso, você precisa pagar, aí você tem que achar aquela cabininha, local para estacionar já é complicado, você daí sair daqui tem que achar a outra gabina para fazer o pagamento. Então através do aplicativo e hoje tudo está em cima dele também. Meu namorado é de Campo Morão e lá já tem há alguns meses, é outra vida. Você lá rapidinho coloca, tem um prazo, então o aplicativo é super simples, para pagamento também bem fácil e eu sempre disse, Maringá precisa disso. Campo Morão que é menor tem, então Maringá precisa disso, porque hoje em dia é tudo tecnologia, né? Para mim, eu acho que não é viável. Quem quiser pagar no cartão ou fazer pelo aplicativo, deveria ser opcional isso aí, para mim seria viável, mas isso aí. E os agentes continuarão fazendo a ronda caso o seu carro esteja estacionado de forma irregular. A gente vai ter duas viaturas com câmeras que leem as placas dos veículos. Lendo a placa dos veículos, os veículos que estiverem irregulares são comunicados, então, aos agentes. O agente que estiver mais perto se desloca até o veículo, faz a notificação e coloca no para-brisa e aí abre um prazo para regularizar essa infração. É, está dando o que falar, viu? Tem quem concorde com este novo modelo do estar, do estacionamento rotativo, mas também tem quem discorde, né? E quem não sabe mexer no celular? Nem todo mundo, né? Sabe mexer ali, né? Tem pessoas mais de idade, pessoas mais experientes que não têm a habilidade que a gente tem. E o sinal de internet? Se não tiver sinal de internet, como que vai acessar esse aplicativo? E aí fica complicado. Gente, vamos falar aqui da nossa querida Fios e Cia Materiais Elétricos. Ah, meu amigo e minha amiga, você que está precisando, ó, iluminar a sua casa. A Fios e Cia Materiais Elétricos conta com um setor de iluminação completo para você. E, claro, eu que não sou boba nem nada, fui lá na loja nesta semana. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui na Fios e Cia, a Fios e Companhia Materiais Elétricos. Hoje, para deixar um recado em especial para você que está assistindo o nosso programa. Você que está precisando iluminar a sua casa. Está vivendo no escuro? Para com isso, viu? Você que está precisando iluminar o seu ambiente de trabalho. Você sabia que aqui na Fios e Cia você encontra várias lâmpadas com diversos modelos e marcas para você? Hoje, em especial, eu estou aqui, olha só, neste modelo aqui, neste painel que a gente separou da marca Avante para você. Gente, promoção especial da semana. Olha só o que o Salim preparou para você. Este combo que vocês estão vendo aí nas imagens com três lâmpadas LED 20 watts. Gente, R$ 49,90. Vou repetir para você gravar bem. Combo com três lâmpadas de LED 20 watts, R$ 49,90. Agora, tem também este painel de LED de embutir, viu? 24 watts, R$ 49,90. Agora, tem aquele spot, ah, para você deixar o seu ambiente mais bonito, isso e muito mais iluminado. O spot de embutir 5 watts preto, R$ 10,90. Gente, está barato demais. E você confere estas promoções aqui na Fios e Cia, a Fios e Companhia. Agora, tem um recado também para você que está precisando mudar a iluminação aí da sua casa. Aquela luz mais quente para você deixar o ambiente mais tranquilo. Chega a hora de dormir. O que você quer? Tranquilidade para a sua vida. Tem aquela luz mais clara também. Tem uma luz mais fria para você. Gente, diversas cores você confere aqui na Fios e Cia. Então, vem conhecer. A Fios e Cia fica aqui na Avenida São Paulo, número 86, quase chegando na Colombo. O endereço está aqui na tela. O telefone também fala que assistiu aqui no Alerta 24 horas. Porque iluminação de qualidade para a sua casa e para a sua empresa é só aqui na Fios e Companhia. Materiais elétricos para você. Tá aí, este foi o nosso recadinho direto da Fios e Cia Materiais Elétricos. O endereço está aqui na tela. Gente, Avenida São Paulo, número 86, quase chegando na Colombo. Vai lá e garante aquele desconto especial. É a Fios e Cia, a loja do povo, que tem o desconto que a gente gosta. Vamos ali para o distrito de Iguatemi. Olha só o que aconteceu. Estava rolando um torneio de futebol ali. O pessoal batendo uma bolinha. Menina, quando de repente foi tiro para tudo contelado. Socorro Deus, hein? Quatro baleados. E um deles foi encontrado morto ali, num terreno, no outro dia. Tem reportagem para você entender melhor essa história. Vamos ver. Durante a comemoração de um gol, é possível ouvir os estampidos de disparos de arma de fogo. Vai! 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 Uhul! Vai! 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 Uma moça de 24 anos também foi baleada. Por meios próprios, ela pediu ajuda no HU. A vítima permanece hospitalizada, porém está fora de perigo. Já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a polícia militar foi informada, via 190, que um rapaz estava caído nos fundos desta residência, onde estão aqueles policiais militares. O rapaz apresenta várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Ele foi encontrado já sem vida. A casa fica localizada nos fundos do complexo esportivo, onde ocorreu o atentado a tiros. O complexo esportivo está localizado às margens da rodovia BR-376, sentido Amandaguaçu. Esse local, na hora do atentado, estava repleto de pessoas. Jogadores que participavam do torneio e torcedores viveram momentos de pânico. A vítima foi identificada como Danilo Puskiever Fagundes, de 24 anos, morador em Marialva. O caso será investigado pela polícia civil. Os investigadores tentam descobrir a autoria e a motivação do atentado. E quem seria o alvo principal dos criminosos? A APM realizou diligências, porém nenhum suspeito foi localizado. O corpo de Danilo foi encaminhado para o IML. Ontem teve uma situação de vários disparos de arma de fogo aqui, no distrito de Guatemi. Do lado tem um campo de futebol, faz fundos a residência com o campo de futebol. E a própria moradora, ao acordar ali, o pessoal da casa, encontrou o corpo. Acabou encontrando o corpo da situação provavelmente de ontem, dos disparos de arma de fogo que tiveram ali no campo de futebol. Dá para perceber alguns disparos no corpo, não dá para saber quantos são, porque a perícia vai fazer o serviço dela ainda, mas tem alguns disparos sim. Vocês conferiram aí a reportagem, é, distrito de Guatemi ficou movimentado essa semana. E sobre isso a polícia civil já está de olho, doutor Diego Almeida, delegado de homicídios, já está investigando o caso e tem entrevista com ele. Desses envolvidos aí, gente, três deles já teriam envolvimento com a criminalidade, é. Doutor Diego participa agora no nosso programa para você entender melhor essa história. As pessoas que eram alvos desse atentado a tiros, inclusive que acabou com o morto, eram indivíduos que tinham passagens pela polícia, né. Inclusive um deles, ele era irmão de um rapaz que foi assassinado aqui em Maringá, o ano passado, em dezembro. Por quê? Por suspeita dele ter matado um traficante em Guatemi. Então, por conta disso, esse rapaz acabou sendo assassinado aqui em Maringá, o ano passado, em dezembro. E agora, esse ano, o irmão dele acabou sendo assassinado também. Então, a gente acredita que a motivação desse crime esteja ligado com esse assassinato aqui de Maringá que aconteceu o ano passado. O Ederson seria o irmão desse rapaz que foi assassinado aqui em Maringá, que é suspeito de ter matado um traficante lá em Guatemi. E a gente acredita que a motivação desse atentado a tiros que aconteceu lá em Guatemi, nesse clube de campo, tem a ver com esse homicídio de Maringá. E esse outro, o Danilo, que acabou efetivamente assassinado, morto lá no local, ele também era parente desse indivíduo que foi assassinado o ano passado. Então, a gente acredita que a conexão desse crime esteja nesse assassinato que aconteceu aqui em Maringá o ano passado. As informações, a princípio, dão conta que o alvo seria o primo, certo? Só que o primo estava junto com o irmão lá no local. Então, os atiradores, que seriam três que desceram lá mascarados, foram até o local com o fim de acertar esse primo e o irmão, que estavam juntos, né? E acabaram acertando uma outra vítima que não tinha nada a ver com a história e baleando também uma outra pessoa. A DH agora está investigando para a gente conseguir as informações o mais rápido possível que possa levar à autoria desses indivíduos para que a gente possa, então, representar pelas prisões deles. Seguindo por aqui com o nosso alerta e a gente vai falar da nossa loja parceira, que é o Depósito Areião. Gente, quero falar com você que mora aí na região da Unicesumar. Você é estudante, está montando a sua kitnet, está montando o seu apartamento ali, você pode ir até o Depósito Areião. Tem o pessoal também que está reformando, está precisando aí de uma carriola. É, você é dona de casa, está precisando daquele varal de chão caprichado que cabe aí no seu apartamento. O nosso Depósito Areião, claro, tem o melhor preço da região e eu fui lá na loja para conferir. Roda o VT. É isso mesmo, gente. Eu já estou aqui no Depósito Areião de Maringá para falar sobre as nossas ofertas especiais da semana para você. E olha só, vou começar aqui por esta mangueira de jardim siliconada. Gente, R$ 4,80 o metro. Atenção, você que está precisando de uma mangueira aí para o seu jardim, para a sua casa, vem aqui no Depósito Areião. Agora, além da mangueira, tem também o carrinho de mão, na verdade, a famosa carriola. Você que está reformando, você que está precisando aí na sua obra de uma carriola. Gente, preço especial, R$ 215,90. Isso mesmo, R$ 215,90 essa carriola da marca Fischer aí, né? Capacidade de 60 litros. Então, vem aqui no Depósito Areião porque tem promoção especial. Agora, bem aqui do lado da carriola, você já confere o varal de chão com abas. Viu aquele varal aí para a sua casa, para o seu apartamento. Pessoal que mora em apartamento, está precisando estender a roupa? Aqui no Depósito Areião, você consegue adquirir este varal por R$ 112,90. Preço à vista para você, R$ 112,90. Esse varal com abas aí para a sua casa, para o seu apartamento. O pessoal está perguntando onde que fica o Depósito Areião. Gente, o endereço está aqui embaixo. Fica na Avenida Petrônio Portela, próximo aqui à Unicesumar. Gente, o Depósito Areião tem sempre o melhor preço da região para você. Então, vem para cá. Este foi o nosso recadinho direto do Depósito Areião. E a carriola ali é forte, viu menina? Então, vai lá no Depósito Areião e fala que assistiu aqui no nosso programa. E olha só o que aconteceu aqui, gente. Uma notícia que chegou para a nossa equipe e que até deixa a gente sem chão. Um pai que abusou da própria filha de 17 anos e a menina acabou engravidando. E geralmente, este tipo de situação acontece com quem é próximo à família? Um tio, um vizinho, um parente. A gente espera de todo mundo, menos de um pai. É, vamos ver a reportagem. Roda. A polícia civil prendeu nas últimas horas um homem de 42 anos, acusado de abusar sexualmente da própria filha. A vítima, uma adolescente de 15 anos que engravidou do pai. O crime aconteceu na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Porém, a prisão do suspeito foi realizada na região noroeste do Paraná. Mais precisamente, no distrito de Graciosa, que pertence ao município de Paranavaí. A justiça catarinense expediu um mandado de prisão contra este homem, que fugiu de Santa Catarina e estava escondido na região de Maringá. Durante um trabalho investigativo, a polícia descobriu o paradeiro do pai que engravidou a própria filha de 15 anos. O delegado de Alto Paraná participou da operação que resultou na prisão deste homem. No final desta tarde, a delegacia de polícia de Alto Paraná deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva oriundo da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Situação na qual um indivíduo vinha abusando sexualmente de sua própria filha por vários anos, resultando assim na gravidez da adolescente no final do ano passado. Desta forma, diante deste crime grave, a polícia civil já colheu informações de que esse indivíduo se encontrava no município de Paranavaí, mais precisamente no distrito da Graciosa. De pronto, já fomos ao local e efetuamos a prisão desse indivíduo. Assim, já está à disposição da justiça para as providências cabíveis. E você que assistiu essa reportagem, denuncie, viu? Se você sabe de alguma situação ou se você desconfia, converse com a criança, converse com o adolescente, porque isso causa um trauma muito grande na cabeça dessa criança e acaba destruindo uma família. Então, denuncie e faça a sua parte. Vamos falar sobre o trabalho da DENARC aqui de Maringá. Teve operação nesta semana. É o combate à criminalidade aqui em Maringá. E um homem de 22 anos foi preso. A Mayara Zeviani e o Sidmar Nielsen têm as informações. Duas pistolas 9mm, munições, drogas, além de uma balança de precisão. Estas foram as apreensões encontradas na casa do suspeito de 22 anos durante uma operação da equipe da DENARC de Maringá no Jardim Itália, em Sarandi. A operação da DENARC de Maringá começou por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. O homem de 22 anos era investigado pelo tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Ele era suspeito de comandar o tráfico na região de Mandaguaçu, mas as drogas e as armas foram encontradas na sua residência em Sarandi. Durante a abordagem, ele até teria tentado se desfazer de uma das armas, mas foi detido e encaminhado a DENARC de Maringá. Agora, a Polícia Civil deve investigar se as armas estão envolvidas em crimes realizados na região e também o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Esse indivíduo já é investigado por nós há um bom tempo, já foi alvo de algumas operações da DENARC. Apesar de ele ter sido preso em Sarandi, a base dele, do tráfico, ele é um dos comandantes, a suspeita que ele tem, várias pessoas trabalhando para ele na venda do tráfico em Mandaguaçu. Então, a investigação é referente a investigações de tráfico na cidade de Mandaguaçu. Inicialmente, ele estava residindo aqui em Maringá, por causa das guerras que ele tinha em Mandaguaçu. Ele veio para Maringá, posteriormente mudou para Sarandi. Aí, a gente pediu o mandado de busca por lá. Foi deferido há alguns dias, a gente deu cumprimento. Essas armas aí, a gente vai conversar com os delegados da região para ver se não tem envolvimento com algum homicídio. Então, assim, ele é um traficante de peso, que a gente considera que distribui e comanda outros traficantes. A gente tem a informação que ele comanda outros traficantes menores. Apesar de já ter sido detido pelos mesmos crimes, o suspeito continuou envolvido no mundo do tráfico. O homem justificou manter as armas para legítima defesa. Mas a polícia civil deve investigar se as pistolas 9mm foram usadas para outros crimes na região. A gente foi entrar, ele jogou, arremessou uma das armas no quintal do vizinho. Aí, a outra arma a gente pegou com ele. Depois, ele confirmou que tinha arremessado a arma. A arma, então, foi pedido droga, balança. Então, ele vai ser autuado, tanto por crime de tráfico e drogas, posse de duas armas de fogo. Ele já tem uma vasta ficha criminal aí, né? A suspeita que a gente tem aí dele em envolvimento com organização criminosa. Está aí também a precocidade desse cidadão aí pela quantidade de armas aí, duas armas aí de calibre 9mm apreendida com ele. Ele vai ser autuado agora, tráfico e porte de arma. E agora a gente continua as investigações para identificar outras pessoas ligadas a ele. E agora nós vamos falar sobre um golpe, que infelizmente tem sido frequente, é o golpe da criptomoedas. E olha a informação que chegou aqui para a gente, viu? Nesta semana, a história dos jogadores de futebol que caíram no golpe das criptomoedas, inclusive, que foi destaque nacional. Gente, teve grande repercussão, inclusive, uma das empresas envolvidas, é daqui de Maringá, viu? E olha só, a nossa equipe procurou um especialista, um economista, que vai trazer dicas para você não cair no golpe. Vamos ver. Bom, a criptomoeda, ela tem a mesma característica de uma moeda convencional. Nós não temos o real aqui no Brasil, o dólar nos Estados Unidos. Então, ela serve para transacionar. Normalmente, entre países distintos. Então, normalmente, essas exchanges, que é o termo que se usa para as corretoras dessas criptomoedas, ficam até em outros países. O que acontece é o seguinte, ele é descentralizado, não tem um banco central que regulamenta. Por consequência, qualquer um pode abrir essa exchange e falar assim, ó, eu estou operando, compra e vende comigo aqui, faça esse tipo de investimento. E, na verdade, muitos casos são golpes. A pessoa vai lá, aporta, ela entra no site, vê que tem um saldo na conta corrente dela. E, na verdade, aquilo é tudo fictício. Alguém já rapelou tudo e levou embora. Então, o cuidado que tem que ter é, existem as criptomoedas? Existem. É um mercado de risco? Sim, justamente porque não tem a regulamentação. Então, o que a gente orienta? Se você pretende investir, vá para o caminho convencional, que é o da renda fixa, ou, de repente, até fundos imobiliários. Por que não ações em bolsa de valores? Dessa forma, você tem, pelo menos, uma garantia pelo Banco Central, até 250 mil por corretora. Então, mesmo que você tenha um milhão de reais, você pode fracionar em quatro corretoras diferentes e nunca iria acontecer esse tipo de risco. O que acontece é que a rentabilidade é menor. A pessoa vai ganhar 1% ao mês, praticamente paga a inflação, fica desestimulada e vem alguém oferece que vai ganhar 4%, 5%, 10% e é aí que mora o perigo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Esse é o principal norteador que você tem que ter. Quando alguém aparece com algo muito mirabolante, falando que é uma novidade tecnológica, e não é tão novo assim, na verdade. Só que, como não é usual, as pessoas acabam caindo nesse mesmo golpe de forma recorrente. É realmente muito arriscado, tem que tomar cuidado, principalmente porque aqui na nossa cidade teve gente envolvida, pessoas que a gente nem imaginava, porque tinha até um certo conceito, fico surpreso. Mas a verdade é que essa não é a primeira e não vai ser a última. Tem outras também rolando por aí. Com essa mesma abordagem, eles se utilizam do meio da imprensa para fazer anúncios pagos e se vendem assim como credenciados em órgãos regulatórios. Dizem que os profissionais que estão oferecendo esses supostos agentes de investimento têm registro ANCORD, ANBIMA, CPA10, CPA20. E na verdade, gente, é tudo balela para ludibriar você e conseguir expropriar o seu valor. Mais cedo ou mais tarde, acaba que essa pirâmide se cui, quebra e quem ficou lá no topo foge do país com o dinheiro tudo do bolso, você nunca mais vai conseguir recuperar. E olha só, vamos falar sobre acidente, vamos ali para o Jardim Alvorada. teve um capotamento nesta semana ali no Alvorada, que chamou a atenção. Roda o VT. A cena do acidente chama a atenção. Tudo aconteceu porque a motorista teria passado mal ao volante. Segundo as informações, ela seguia pela avenida Franklin Delano Roosevelt, na zona norte da cidade, quando desmaiou, o que a fez perder a direção do carro, cruz e colidir contra um outro veículo que estava estacionado. Em seguida, acabou capotando. A equipe do SEAT foi acionada e esteve presente para o atendimento à vítima, que felizmente não sofreu ferimentos e foi liberada no local. Por coincidência, o carro que estava estacionado era de uma amiga próxima da motorista. O seguro foi acionado. O carro tombado na pista prejudicou o trânsito da avenida até a chegada do Guinness. Apesar da cinemática importante desse capotamento, a vítima foi avaliada pelo médico do SAMU e foi liberada aqui no local sem maiores ferimentos, que indicassem um encaminhamento ao hospital. A princípio não foi avaliado pela nossa equipe se houve uma síncope ou um mal-estar. A princípio foi uma perda de controle do veículo mesmo. Colidiu com outro veículo parado e chegou a capotar. Então é uma cinemática muito importante ali, só que sem danos graves às vítimas. Gente, vamos falar sobre um assunto que está repercutindo muito. Atenção, pai que está assistindo o nosso programa, você mãe, você estudante do ensino médio, você concorda com o novo modelo do ensino médio que está sendo proposto nas escolas. Interage com a nossa equipe, mande a sua opinião no nosso WhatsApp. Inclusive, nesta semana, muitos estudantes aqui de Maringá se reuniram e fizeram um protesto. Eles são contrários a este novo modelo do ensino médio. Vamos ver a reportagem. O que não tem ensino de qualidade... Os cartazes são claros. Os estudantes não estão nada satisfeitos com o novo ensino médio. Alunos da rede pública de ensino de todo o Brasil se reuniram para manifestar contra o novo modelo de ensino aprovado em 2017. Aqui em Maringá, o ato aconteceu na Catedral de Maringá. Esse novo ensino médio não foi consultado ninguém e não está favorecendo ambos, nem os professores, nem os alunos. Porque muitos professores, assim como eles falaram, não estão sabendo como lidar dentro das salas de aulas. E eles estão colocando muita pressão dentro dos alunos. Eles estão esquecendo que os alunos não têm a vida só dentro da sala de aula. Eu fiquei muito em dúvida, desde o começo do ano, com o projeto de vida e pós-médio, deles falando sobre Ah, você tem que escolher entre humanas e exatas. E eu ficava tipo, meu Deus, o que eu vou escolher? O que eu quero do meu futuro com 14 anos? E quando eu fui escolher, eu chorei. E eu chorei muito. Porque eu não queria e eu não quero escolher. Porque eu quero ter tudo. Muitos colégios particulares aqui de Maringá e de todas as cidades pegaram o novo ensino médio e a gente acaba sendo prejudicado. Porque quem escolheu humanas, por um exemplo, não tem aula de física, não tem aula de química. A gente tem 3, 4 aulas de matemática durante a semana e é conteúdo, muito conteúdo. Eles passam trabalho para a gente como se não houvesse amanhã. A gente tem 7 ou 8 aulas de português durante a semana e as outras matérias a gente acaba sendo prejudicado em algumas matérias. De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundários, a proposta do novo ensino médio foi aprovada sem a discussão com os educadores e também com os estudantes. A proposta de direcionar o estudo para áreas específicas prejudicou o ensino de base. O movimento teve apoio da Associação dos Professores e Funcionários Paranaenses, que também se sentem prejudicados pelo novo modelo. O novo ensino médio, infelizmente, ele retirou algumas disciplinas importantes. Então, os nossos alunos, eles não terão as mesmas condições de concorrer, por exemplo, no vestibular, que um aluno da escola pública. E não é isso que nós queremos. Professores também sem aula, porque daí os professores de filosofia, sociologia, agora de artes, estão ficando sem aula. A reclamação é a mesma dos pais de alunos da rede de ensino pública. É uma coisa corriqueira que acontece em todos os colégios. Tem direção que está reclamando, tem professor que está reclamando, tem aluno reclamando. Por exemplo, meu filho, para ele fazer o jovem aprendiz, é um caos. Ele tem que sair do colégio, porque aumentou a grade. Ele tem que sair correndo do colégio para fazer o jovem aprendiz. Tem 15 minutos. Como uma criança vai conseguir fazer isso? Então, você limita o direito da criança. A vereadora de Maringá, Ana Lúcia, esteve presente no ato para entender as queixas dos alunos. Eu não tenho uma discussão com a Câmara ainda sobre isso, mas certamente a Comissão de Educação vai se posicionar, porque de fato os relatos que nós estamos ouvindo aqui sobre a prática do chamado novo ensino médio nas salas de aula é muito grave. São relatos gravíssimos, de total falta de preparo, e não é por responsabilidade dos professores, mas é porque não houve essa capacitação, mas pior, não há inclusão digital. As pessoas são levadas a fazer tarefas nas suas casas, responder quiz que faz parte da avaliação, mas elas não têm acesso à internet, elas não têm computadores, notebooks. Então, como que você implanta na educação pública um sistema desse? E o mais grave, sabemos que a rede privada não está implantando, porque afinal, a formação tem que ser integral, ela não tem que ser só matemática ou só português, só área de humanas ou só área de exatas. É muito grave a realidade específica, o que está de fato acontecendo nas salas de aula, nos colégios. Os próprios professores estão denunciando, mas ouvir o relato dos estudantes é fundamental. É, o pessoal está bravo, principalmente os estudantes que são contrários a este novo modelo do ensino médio. Você pode interagir que a nossa enquete está aberta aqui no Alerta, viu? Você é contra ou a favor? Você mãe que está assistindo o nosso programa, você que manda o seu filho, a sua filha para a escola todo dia, você acha que este novo modelo do ensino médio, ele vai agregar no conhecimento do seu filho? Ele vai agregar na educação aí do adolescente e interage pelo nosso WhatsApp. Vamos falar sobre um assunto muito sério. Você já presenciou alguma situação onde a pessoa que estava comendo algum tipo de alimento acabou se engasgando? Gente, tem uma manobra específica para isso. Só que o problema é que no momento de pânico ali, as pessoas não sabem qual atitude tomar. Será que eu ligo para o SAMU? Será que eu tento fazer a manobra correta? A repórter Alexa Marques fez uma reportagem explicativa para você. Nessas imagens, você vê um aluno de 9 anos que se engasgou com a tampa de uma garrafa. A professora, por sorte, sabia o que fazer e salvou a vida do garoto. Essa cena é muito mais comum do que você imagina. Acontece diariamente em nossas casas, bares e também restaurantes. E o que pode salvar a vida dessas pessoas é a manobra de Heimlich. E o Procon de Maringá está desenvolvendo diversas atividades durante essa semana que marca o Dia do Consumidor. Na última terça-feira, o público em geral pôde acompanhar uma palestra sobre essa manobra de desobstrução. Pois é, a orientação ao consumidor, ela também fala de salvar vidas, né? Então a gente tem a manobra de Heimlich, que é uma manobra que fala sobre a desobstrução das vias aéreas. Então quando uma pessoa vai se alimentar, acaba engasgando e acontece muito. E tem gente que infelizmente morre sem conseguir respirar porque não tem alguém próximo dela que saiba fazer essa manobra de Heimlich. Então as pessoas ligam no SAMU, a Polícia Militar, e toda semana a gente vê na imprensa Polícia Militar salva a criança, salva a pessoa, né? Então se as pessoas soubessem fazer essa manobra de Heimlich, que é extremamente simples, né? É que obviamente a pessoa deve continuar ligando para o SAMU e para a emergência, né? Mas se a pessoa souber fazer isso, é muito mais fácil para ela poder tomar uma decisão naquele momento de aflição. Mães, cuidadores de idosos e o público em geral puderam acompanhar os ensinamentos das enfermeiras do SAMU de como realizar corretamente o procedimento. E os objetos mais comuns encontrados pelos profissionais são peças de brinquedos, moedas e parafusos, além de pequenos pedaços de comida e também líquidos. Segundo o SAMU aqui de Maringá, a manobra é realizada quase todos os dias para salvar diversos pacientes. Nós temos muitos atendimentos hoje de engasgo aqui na população e para a gente identificar essas vítimas, nós vamos observar os sinais, né? O sinal universal, então, é quando ela coloca a mão no pescoço, né? A face dela também, às vezes, vai ficar rocheada e ela vai aparentar uma pessoa muito agitada, uma fadiga, ela não vai conseguir se manter no lugar até que, então, alguém realize a manobra de Heimlich. Essa manobra, assim como os primeiros socorros, né? Principalmente igual numa parada cardíaca, a chance de uma pessoa sobreviver aumenta aí para 70% quando alguém realiza o primeiro atendimento. A maneira correta é colocar o pé entre as pernas de quem está engasgado, apoiar as duas mãos na boca do estômago e pressionar em forma de J até que o alimento ou líquido saia. No caso dos bebês, coloque a cabeça para baixo para que a gravidade ajude e pressione lentamente, pois cinco vezes a parte de cima do tórax. O bebê ainda não desengasgou? Vire ele e repita o procedimento com os dois dedos até que ele comece a chorar. Enquanto isso, peça para alguém acionar o SAMU pelo número 192. E o Henry Heimlich, lá em 1974, foi o criador e já pensou em tudo para que todas as pessoas pudessem receber essa manobra. Gestantes, cadeirantes e também os recém-nascidos, que são mais sensíveis, principalmente ao leite. Então, está aí a importância de você saber executar corretamente essa manobra, principalmente se você tem um bebê aí na sua casa. Como é o caso da Miriam, que veio aqui participar da palestra e aprendeu tudo certinho, porque daqui a uns dias vem beber por aí. A importância é, por exemplo, eu trabalho em uma pizzaria, né? Então, assim, eu fico preocupada, algum engasgo de algum cliente, alguma coisa. E eu acho que todo mundo deveria, só olhando aqui, eu acho que todo mundo deveria saber essa manobra, né? Porque durante o dia a dia é muito importante, em casa, no trabalho. E também eu vou ser avó agora, né? Então, eu sei que a primeira opção vai ser avó cuidar do netinho, né? Então, eu quero estar preparada para qualquer coisa, qualquer eventualidade que acontecer, eu estar ali preparada para salvar a vida do meu netinho ou netinha, que eu ainda não sei o que é. E agora nós vamos ali para Sarandir, inclusive uma imagem que repercutiu muito durante esta semana, né? De um carro ali, um veículo, e o motorista abandona uma cachorrinha. Gente, essa cachorrinha que foi abandonada, teve um final feliz e ganhou um novo lar. A Mayara Zeviani conta essa história para a gente. Uma história triste, que teve um desfecho feliz e deu início a uma linda amizade. Essa aí, toda brincalhona e dengosa, é a Cristal. Ela foi abandonada por dois funcionários de uma vidraçaria em Sarandir. As imagens de câmera de segurança ajudaram a identificar os suspeitos de cometer o crime. Eles foram detidos e devem responder judicialmente. Mas para Jennifer e o marido, que é dono da vidraçaria, a notícia veio através da polícia. Nós estávamos trabalhando, né, na empresa, e nos deparamos com a chegada dos policiais civis. Foi um grande susto, eles chegaram perguntando se o carro pertencia a nós, e sim, o carro pertencia a meu esposo, e de momento imaginamos que fosse um acidente, né, mas aí o policial civil explicou a situação, mostrou os vídeos, foi aí que a gente teve conhecimento do que estava acontecendo. Nós ficamos todos os sentimentos possíveis, né, nós ficamos pasmos, nós ficamos muito chateados, nós ficamos decepcionados, né, porque são pessoas, são dois funcionários que nós nunca tivemos problema com eles, eram de nossa confiança até então, né. A gente nunca imaginou que eles iam utilizar do veículo da empresa, com o uniforme da empresa, para fazer isso. Então, nós ficamos, além de assustados, decepcionados e tristes, porque aí a gente teve o conhecimento do vídeo, viu lá como que ela ficou tristinha, abandonada, né, assustada, né, porque ela é um bebezinho ainda. Então, a gente teve uma mistura de todas as emoções possíveis. E aí, o que vocês fizeram? Vocês demitiram esses dois funcionários? Sim, eles, né, estão sendo punidos de todas as formas, né, estão respondendo criminalmente, e agora eles pagaram por aquilo que eles fizeram, né, porque todo ato tem uma consequência. A história de Cristal parecia estar destinada. Laura, filha do casal, sonhava em ter um bichinho de estimação. Ao saber da história, o coração de Jennifer falou mais alto. A minha filha já vinha pedindo, né, um animalzinho, e a gente vinha amadurecendo a ideia com ela, de que é uma responsabilidade, né, não é um brinquedo que hoje ela tem, amanhã ela não quer mais, é como se fosse um bebê, né, e como ela nunca teve, eu estava trabalhando isso para depois a gente ir atrás de adotar, né, mas aí a Cristal chegou, né, de uma forma tumultuada, né, triste para ela, triste para nós também, mas ela chegou. Aí eu falei, bom, acho que é o destino, é essa. Aí eu conversei com o bem-estar animal, perguntei se a gente poderia fazer a adoção, ele falou que sim, que ela ainda estava disponível, ela foi para o veterinário fazer a avaliação, e ontem a gente buscou ela para a nova casa dela. Agora a Cristal tem um lar, está vacinada, de banho tomado, e já até estragou alguns brinquedos, mas a Laura promete que vai cuidar bem da nova companheira. Como que é agora ter um cãozinho em casa? Você estava sonhando já com isso? É, já estava sonhando em ter um cachorro, mas eu não teve ainda, né, eu não estava preparada. Minha prima já tinha e eu ficava com vontade. Aí adotou ela e já fiquei feliz. E agora está feliz da vida, já adotou como filha, já? Uhum. Ela dá muito trabalho para você? Um pouco. Ela é novinha ainda, né? Sim. E vai cuidar direitinho dela agora, né? Sim. E agora no alerta, vamos falar sobre o nosso time. Ah, o Dogão da Cidade Canção. O Maringá Futebol Clube está dando orgulho para os torcedores. Está na Copa do Brasil, é, venceu. A equipe do Marcílio Dias nesta semana, ai, o coração do torcedor foi nas alturas. E hoje tem jogo, viu? Aqui em Maringá, no estádio Willie Davis. Daqui a pouquinho eu vou passar todos os detalhes sobre o jogo, porque antes tem a reportagem sobre como que foi a movimentação nesta semana ali no estádio. Rodô. Os torcedores do Maringá Futebol Clube, mais uma vez, foram à loucura no estádio Willie Davis. A segunda fase da Copa do Brasil rendeu boas emoções para as 10 mil pessoas presentes. O tricolor superou o Marcílio Dias por 2 a 0 e pela primeira vez na história está classificado para a terceira fase do campeonato. A partida começou quente, com pressão dos dois times, mas logo o time da casa se sobressaiu. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a bola sobra para Morelli, depois de um cruzamento de Kaique e não deu outra. Golaço do Dogão que abre o placar e sacode o WD. O Marcílio Dias tentava a qualquer custo empatar a partida, mas não conseguiu passar pela defesa dos meninos do Ingá. O tricolor não perdeu fôlego e já nos acréscimos, aos 46 minutos, mais uma tentativa de Robertinho. O camisa 11 mandou a bola rasteira e não deu chance para o goleiro. Fim de um primeiro tempo tranquilo para o Maringá, que volta do intervalo confiante e se concentra na defesa, mas não para de atacar. Aos 7 minutos e de novo aos 15, dois lances perigosos de Mirandinha, que quase amplia ainda mais a diferença. O atacante não parou por aí. Aos 36 minutos da partida, o camisa 7 encontra espaço e arrisca, mas o goleiro não estava para brincadeira e faz mais uma defesa brilhante. A essa altura, o time já estava desesperado por uma reviravolta. Nos minutos finais, Daniel Dias derruba Iago Santana e é expulso do jogo, deixando Marcílio Dias desfalcado. O jogo se arrastou por alguns minutos, mas não teve jeito. A vitória já era do Maringá Futebol Clube. 2 a 0 para o Dogão, que se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. São duas competições bem intensas, psicologicamente falando, para a nossa equipe. Mas é aquilo, quando a gente entrou nessa reta final agora, a gente já sabia que cada jogo era uma decisão, desde aquele jogo que aconteceu a norte na fase de grupos, ainda brigando para entrar entre os quatro. Então a gente está jogando como se todo jogo fosse mata-mata, independente da estratégia paralelense de volta, mas do primeiro para nós já é vida ou morte. Então a gente está encarando dessa maneira. Isso não adianta nada a gente pedir, treinar, e o jogador não conseguir executar. Então eles conseguem executar pela qualidade técnica deles, nos ajuda bastante. Então hoje, duas ou três coisas que você perde, os jogadores entregam da melhor maneira. Compraram a nossa ideia, acho que isso é importante também frisar, que os atletas compraram a ideia e o resultado está aí. De acordo com o regulamento da CBF, o próximo adversário do Maringá Futebol Clube será definido através de um sorteio. Serão dois potes que vão dividir os times de acordo com a sua classificação no ranking nacional de clubes. O sorteio acontece às três horas da tarde, na próxima segunda-feira, e terá transmissão ao vivo pelos canais da CBF. Esta foi a reportagem. Olha, os meninos fizeram bonito, viu? Eita! E aí, você tem um palpite? Ai, ai, ai! Será que o Maringá vai vencer o Atlético? É, a expectativa está forte. Olha só, jogo do Maringá hoje contra o Atlético no estádio Willie Davis, a partir das sete horas da noite. Sete horas da noite, jogaço, ali no estádio Willie Davis. Gente, você quer comprar o ingresso? Meio dia, bilheteria lá no estádio, aberta para você comprar o seu ingresso para assistir o jogo. A partir das cinco horas da tarde, os portões já estarão abertos para você assistir este jogaço. É o Maringá Futebol Clube fazendo bonito aqui em Maringá. Gente, o tempo está curto, né? Eu estou indo embora. Ah, mas semana que vem eu estou de volta a partir das onze horas, viu? Aqui no Alerta 24 horas com as últimas notícias de Maringá e região para você. Um beijo no seu coração. juízo na sua vida, viu? Um excelente fim de semana para você e tchau, tchau. Alerta 24 horas. Oferecimento Fios e Cia. Bons negócios te aguardam aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.